Olá, sucaradas! Voltei! E, gente, eu vi uma promoção na Amazon, né, de Lola, sério, o último lugar que eu acho muito bacana pra você comprar Lola cosméticos é na Amazon Black Friday, Amazon Prime Day, promoção, qualquer coisa, assim, na Amazon, sempre tem umas promoções muito, muito boas de Lola Sério, eu acho muito interessante Aí teve umas... acho que foi esse ano, ano passado, não sei, não lembro Comprei uma promoção muito, muito, muito bacana, paguei uns 20 reais nesse Lola de Cidade Eu já usei o acidificante dessa linha e eu a amei, é um dos meus preferidos da vida Então eu precisava testar o resto da linha Menos o shampoo, porque eu não gosto do shampoo líquido da Lola, porque nunca limpo meus cabelos Então o shampoo deles, líquido, eu fojo, corro, sou extremamente sincera em relação a isso Mas os cremes eu amo Aí eu fui e comprei Ele é pra cabelos finos e com problemas de queda No meu caso, problemas da queda, né? Com uma cabeluda mais... Médiozinho, né? Não chega tão fino Clean Beauty, fórmula natural, vegana, liberada Tudo que a gente sabe o que a Lola é Ela tem baicapil, barbatimão e niacinamida em sua fórmula Pra cabelos mais fortes e resistentes, a sua reparadora, regeneradora, melhor a densidade e resistência dos fios Sério, eu achei, né? Eu amei o acidificante deles Eu precisava comprar essa linha O cheiro é esquisito, como todo produto da Lola Que eu sempre falo pra vocês que eu acho o cheiro esquisito Não tem nenhum produto da Lola que chega aqui e fala que eu amo o cheiro, né? Não, eu sempre reclamo dos cheiros do produto da Lola O importante é o resultado, né, gente? Isso a gente, né? Agradece que o resultado é bom Ela tem 230 gramas, esta máscara, mas rende bastante E como eu uso ela na etapa de reconstrução Pois o efeito dela é reconstrução nos meus fios Ela rende muito, né? É uma máscara que vai render meses e meses Porque eu uso reconstrução uma vez a cada 15 dias Ou então uma vez a cada 10 dias se o cabelo tiver necessitado demais Aqui fala que o baicapil combina uma sinergética de bioadjetivos aprovados Que ajudam no crescimento dos fios mais fortes e saudáveis Aumenta a densidade, reduz a queda E devolve a aparência saudável Deixando o cabelo mais jovem e saudável É a niacinamida pra prevenir a perda de densidade Atua no desequilíbrio do couro cabeludo Restaura sua barreira Melhora a elasticidade E o barbate mão com propriedades anti-inflamatórias Calmante, ideal para a saúde do couro cabeludo Aumenta a resistência, evita a quebra e queda dos fios Aí ele fala que ajuda na resistência do cabelo Densidade, nutrientes que tratam raízes Estimulam o crescimento de cabelos mais fortes, encorpados e saudáveis Assim, gente Lute-inflamatório Essas coisas que a gente sabe, né Que é meio... Aquele upgrade que as marcas fazem, né Pra vender, né A gente tem plena consciência disso Em relação a queda, gente Isso aqui é uma máscara Muita gente nem usa na raiz Assim, como ela é super liberada Ela até pode ir na raiz Porém, não é muito indicada Principalmente se sua raiz é muito oleosa, né Cabelos mais secos usam E acabam usando mais Então dizer que ela vai fazer milagre no teu couro cabeludo É exagero Vamos ser sinceros Então, assim Ela é uma máscara boa Eu gosto muito de usar ela Eu sinto que ela nem promete aqui Mas ela ajuda na purosidade dos fios Ela reconstrói o cabelo Sem deixar ele duro Sem deixar ele pegajoso Sem deixar ele esquisito Eu gosto muito desses resultados que ela tem Eu acho ela uma máscara muito bacana E muito interessante Eu fiz a reconstrução dela no meu cabelo É lindo, maravilhoso Meu cabelo fica muito suave Meu cabelo seca até melhor Quando eu tenho usado o secador Normalmente pra vocês Porque o tempo tá frio Eu acabo lavando a cabeça muito tarde E eu acordo muito atacado da alergia Então quando acontece de eu lavar a cabeça muito cedo E usar ela Eu sinto que o cabelo seca mais alinhado Seca mais bonito Meu cabelo tá mais forte Mas assim Eu não posso Até porque é todo um cronograma que eu uso A todo um cuidado que eu tenho É uma máscara muito boa Você tem que comprar Sabendo que tipo É uma boa máscara de reconstrução No caso Não é feito no meu cabelo Pode ter um efeito de nutrição Não sei o que Cada cabelo A cada cabelo Então você pode gostar Se você quer um fio mais encorpado Um cabelo menos poroso Você quer uma máscara Interessante e diferente Que cuida e trata Você investe nessa máscara da Lola Como eu falei Sempre tem boas promoções na Amazon Eu sempre vejo a Lola Em boas promoções nas perfumarias Então ela é maravilhosa Assim Eu não tenho que negar Tipo Eu amo as máscaras da Lola Eu já contei em outros vídeos Que há tempo atrás Eu não curtia tanto Mas agora eu tenho gostado bastante Né Então eu me dei super bem com ela Eu achei ela super interessante Aí essas coisas assim Anti-inflamatório Ajuda no crescimento Ajuda no sei o que Eu sei o que Gente assim Em relação ao seu crescimento Eu já falei pra vocês É tônico e shampoo Que pode te ajudar nesse processo Em relação a Cremes Assim Cara Isso não vai na raiz Então você tem que comprar Sabendo tipo Eu quero um cabelo bonito Eu quero cuidar do meu cabelo Então eu vou ter um resultado bacana Você compra a sua máscara Agora tipo Ai Porque eu quero Eu vou projetar Para usar o que essa máscara Fazer o meu cabelo Tipo Gente Exageram Tipo Até porque Eu já falei Que a queda no meu cabelo Tem melhorado Pelas vitaminas Que eu venho tomando Né Mas assim Ela é uma máscara muito interessante Ela é uma máscara muito bacana Eu gostei demais dela Tipo O Lola sempre vale O que se paga Né Ela tem um resultado bacana O cabelo fica bonito O cabelo fica reconstruído Fica macio Fica hidratado Tipo Tudo Muito bom E realmente Eu sinto que os meus cabelos Ficam mais encorpados Mais alinhados Quando eu uso ela Tem um resultado bem bacana Bem interessante Que às vezes nem precisa de medicinador Porque ela mesmo Às vezes já dá conta de tudo Assim Eu gosto muito Então É isso Se você quer uma máscara Que é uma máscara poderosa Que trate Cuide Tá Que rende Que vale a pena investir Que tem uma reconstrução bacana Vale super a pena Se você não liga pra cheiro esquisito Você também pode amar Tem uma amiga que ama os cheiros da Lola Loucamente Eu faço tudo esquisito É o que eu falo O que importa é o resultado Então É isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Eu sou a Juliana Ferreira Eu venho compartilhar com vocês A minha experiência Com diversos produtos diferentes De beleza Se funcionou Se não funcionou Acontece E é isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Eu vou Mas eu volto Prometo Beijinho Beijinho Tchau tchau